Na Mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus. Agora em Mirasol do Oeste tem Lava Jato de Dakar, premiado em o melhor Lava Jato da cidade, com qualidade. E lembrando em, fazemos pra você polimentos, aquele polimento especial do seu veículo. E tem mais em, lavamos caminhões, carros baixos, motos, venha pra cá. Uma equipe realmente especializada em Lava Jato. E estamos falando do Lava Jato de Dakar, em Mirasol do Oeste. E tem mais, hein? Polimos aquela moto pra você, deixando ela um brinco. Ah, tava esquecendo. Agora também fazemos pra você polimentos de farol. Venha você pra cá, para Zindacar Lava Jato. Fone 99642-2327. Anota aí, 99642-2327. Buscamos e entregamos. Zindacar Lava Jato. É, gente, dia 30 tem novidade na cidade. E quem vai falar com vocês não é eu, não. É meu amigo Ítalo Rocha, gravação aí do DVD. E a gente vai aqui trazer pra você esse convite especial e também a venda dos ingressos no terceiro lote. Veja aí esse convite. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Eu estou ótima, graças a Deus. E venho aqui agora falar pra vocês sobre a gravação do DVD do cantor Ítalo Rocha. É isso mesmo, será agora dia 30 em Mirassol do Oeste. O repertório está maravilhoso. Já pude acompanhar um pouquinho. Olha, vai ser estouro. Já estamos no terceiro lote. Então, não perca tempo. Compre o seu ingresso ainda hoje. Lu, como que eu faço para comprar? Vou estar deixando aqui abaixo o Pix, onde você vai enviar o valor do ingresso. Aí você pode estar enviando o comprovante lá pelo direct do perfil do cantor Ítalo Rocha. E automaticamente seu nome irá para a lista. Chegando lá, é só festar sem moderação. Vai ser bom demais. Mas eu estarei. Volta para o meu coração, pelo amor de Deus. Não estou aguentando este sofrimento. Eu não suporto mais viver nesse tormento. Preciso dos seus beijos para viver. Volta para o meu coração. E aí E aí E aí O que é isso?